Você está procurando uma história para contar no primeiro dia de aula de 2021 para as crianças? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma história linda! Você pode utilizar essa história tanto nas suas aulas online, presencial ou no ensino remoto Para o ensino online ou remoto, você ao final dessa história vai ter que fazer algumas observações para as crianças Como assim? Porque essa história ela está com o modelo de volta às aulas presencial, presencialmente Ela é uma história em que as voltas às aulas acontecem num cenário presencialmente No modelo, se suas aulas forem começar no modelo online ou no modelo remoto Você pode utilizar essa história, mas conversando com as crianças que essa volta às aulas por enquanto Não vai acontecer de forma presencial, mas vai acontecer de forma online E que você espera toda a dedicação, todo o empenho, enfim Você vai conversar com as crianças um pouco sobre esse retorno Na verdade ela vai seguir como um gancho para você falar sobre a volta às aulas Quem traduziu essa história foi Cíntia Rodrigues Mas Camila é a volta às aulas Camila está muito feliz Daqui a alguns dias, recomeçam as aulas Ela vai reencontrar todos os seus colegas e ainda uma nova professora Vai ser legal! Eu vou rever a Berenice, o Vitor, a Mariana, a Leia e a Teodora Será que minha mochila nova, lindinha, vai estar pronta? Sim! Tudo estará pronto! Responde a mamãe sorrindo Sabe, para o lanche eu gostaria muito de biscoito de chocolate Não daqueles com laranja Eles são bons, mas eu não gosto muito deles Sim, não se preocupe, diz a mamãe Eu sei bem do que você gosta Ah, eu não estou preocupada porque agora eu sou grande Miguel é que tem um pouco de medo da volta às aulas, não eu É verdade, diz a mamãe A tia Natália está muito contente de vocês estarem estudando na mesma escola Eu vou cuidar bem dele, prometo Ah, eu não posso esquecer do ursinho Ele também está doido para ir à escola No dia da volta às aulas, mesmo não sendo a primeira vez que ela vai à escola Camila aperta bem forte a mão da mamãe E com a outra mão, ela aperta o ursinho sobre o seu coração Mas assim que ela vê Berenice, o Vitor, a Mariana e a Leia Camila abraça rapidamente a mamãe e corre para seus amigos perto do escorregador No mesmo momento, a tia Natália e o tio Guilherme chegam com Miguel E que se agarra à sua mãe Camila desliza pelo escorregador E toda feliz ao ver seu primo Corre na direção, gritando Miguel, Miguel, venha logo brincar comigo Você vai ver, vai ser muito legal O garotinho olha a sua mãe, o seu pai e a sua prima Ele hesita e então timidamente vai até Camila Eu tenho um pouco de medo Diz ele baixinho para sua prima Tem muita gente Não se preocupe, eu estou com você Diz Camila, muito orgulhosa de cuidar do Miguel Olhe, aí está a Mônica, a sua professora Ela é muito legal E além disso, ela nunca fica zangada Miguel olha para a moça que vem na sua direção Bom dia! Como você se chama? Pergunta ela gentilmente Ele se chama Miguel, diz Camila Vem comigo Miguel, diz Mônica, dando-lhe a mão Não se preocupe, você vai voltar para brincar com a Camila Eu só quero lhe mostrar a sua sala de aula Enquanto isso, Camila, você pode dizer bom dia à sua nova professora Um pouco decepcionada por não acompanhar Miguel, Camila vai com seus amigos abraçar a sua nova professora, Isabel Bom dia crianças, diz ela, vamos passar algum tempo juntos este ano Venham, venham, eu vou levá-los para conhecerem a sua sala de aula As crianças um pouco tímidas entram na nova sala e lá descobrem muitas coisas Livros, potes com lápis, materiais de pintura, um canto com bonecos, outro canto com carrinho, outro com cubos Agora tem mais coisas interessantes do que na sala antiga Vocês podem brincar, diz Isabel Enquanto brincam, Camila pensa no Miguel Espero que ele não tenha medo, pensa ela No recreio, Ellen reencontra o primo Então, você está gostando? Pergunta Sim, é muito legal, é cheio de jogos Eu posso até mesmo brincar com os bonecos, como na sua casa Oh não, exclama Miguel ao desembrulhar o seu lanche Mamãe mandou meu lanche com doces de goiaba Hum, são os preferidos meu e do ursinho Vamos trocar? Gritam os primos ao mesmo tempo A escola é mesmo super legal Comentam a Camila e o Miguel Enquanto comem seus lanches sentados um do lado do outro Antes de irem juntar-se aos seus amigos Fim Bom, eu espero que vocês tenham gostado Essa história, apesar de estar no modelo antigo, no modelo presencial A gente pode aproveitar ela e passar para os nossos alunos Ela é até legal, porque você pode fazer uma reflexão com as crianças Sobre o que mudou nessa volta às aulas Ao final do livro, você pode perguntar para a criança O que está diferente do livro Se vocês estiverem em modelo online, vocês podem perguntar Mas e aí, será que a volta às aulas está do mesmo jeito que no livro? Aí você vai ouvir as respostas das crianças E vai formular perguntas em cima das respostas das crianças Se você estiver no modelo presencial Você vai questionar junto com as crianças Algumas atitudes que a personagem teve ao longo da história Como sentar-se ao lado do outro, trocar o lanche Enfim, a gente sabe que essas atitudes Não são recomendadas nessa volta às aulas Então você pode pegar essa história e fazer uma reflexão com os alunos Sobre esse novo modelo de volta às aulas Vocês podem usar a mesma pergunta que vocês usaram para a turma online Vocês podem perguntar O que está diferente? O que mudou aqui na nossa escola? Vamos ver o que mudou? A tia, a gente está sentado um longe do outro A tia, a gente não pode brincar nos cantinhos A tia, a gente não pode trocar o lanche A tia, a gente não pode tirar a máscara Enfim, essa história vai servir como base Para você implantar aquelas regrinhas de volta às aulas Lembra aquelas regrinhas, aqueles combinados Que eu até já postei aqui no blog Então, essa história vai servir como pontapé Para você apresentar, para você falar sobre essas novas regrinhas Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima E aí